Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Mark e galera, finalmente achamos várias Onslauts e outras coisas aqui, olha só Eu tava dando uma olhada aqui, tá? Eu passei nesse mundo aqui, basicamente vou comprar Supply, bom, enfim, eu tô procurando as Onslauts também E nós achamos Onslauts, bem como uma Falcon modificada aqui, que é muito boa, e outra Onslauts Vou comprar tudo galera, meu Deus, por falta de Onslauts não vai ser, tá? E vou comprar essa Falcon P aqui também Não vou comprar essa Dominator, porque daí eu já acho muito E agora eu vou refitar tudo isso aqui, deixa eu até ver como é que isso aqui vai ficar legal galera, um segundo Beleza galera, organizei tudo aqui da maneira que eu gosto de organizar E agora, de fato, cara, eu queria muito um Onslauts dessa, mas já que não teve Mas não vou reclamar, né, a gente já teve sorte de achar o que a gente achou Tá legal, e agora eu realmente preciso ir lá no meu sistema pra gente terminar de refitar a galera Então, vou voltar lá em Macalândia e vamos lá comprar o que a gente tem que comprar Galera, acabei de equipar todo mundo aqui, nós testamos a Onslauts Onslauts, nós chegamos à conclusão que quanto mais fluxo você der pra ela atirar com os termais, melhor Basicamente é isso que ela precisa ter Nós fizemos uma Eagle aqui que ficou muito forte, com duas Phase Lance e um Iron Beam, tá Essas três armas aqui são as armas que fazem a diferença nela E eu coloquei uma Heavy Needle aqui só pra ela ter alguma coisa pra atirar de longe Além disso, ela tá com Integrated Target Unit aqui também, que aumenta o range exatamente dessas armas Então, ela ficou bem forte desse jeito E também nós refizemos a Apogi com Attack on Lancer e dois Iron Cannons E ela ficou extremamente bugada dessa forma Outra coisa que nós fizemos foi essa nave aqui, mas essa nave aqui ela realmente ficou full support Ela não é uma nave que consegue brigar muito bem com outras não, tá galera? Então, basicamente as naves que nós temos é essa aqui Eu tô com alguns cargos aqui, vamos até dar uma olhada A gente tem um pouco de supply, um pouco de outras tranqueiras aqui Deixa... vamos pegar isso aqui, vamos pegar isso aqui Eu provavelmente vou ter que pegar bastante equipamento aqui de volta Cara, a gente tá com a quantidade correta de tripulação, acho que isso tá ok Só que eu gostaria de pegar um pouco de supply aqui pra gente viajar, galera Vamos fazer isso, vamos aqui nos estoques Deixa eu pegar um... Vamos ver onde tá vendendo isso, onde tá vendendo por um preço decente Até que tá, lá em Chalcedon A gente poderia passar lá e deixar um pouco Vou pegar uns 5K aqui, mais ou menos, supply Vai 500 mil, bem caro Talvez... mais 1K 7K, 600 mil, yay Vamos pegar isso aqui Vamos pegar combustível também, que eventualmente nós vamos precisar E drogas daria pra vender lá em Tulian, mil Vamos pegar tudo aqui e vender lá só pra fazer uma grana Tá ótimo, vamos aqui nos estoques, deixar todas as armas aqui no estoque E daí vamos sair, fazer essas vendas aqui e ir atrás de missões Basicamente é isso que eu vou fazer agora, tá galera Então... Já volto com vocês Ok galera, eu fiz algumas vendas aqui, levantei uma grana Só que além disso eu peguei duas missões, tá? A gente tá vindo cuidar disso aqui E depois a gente vai vir cuidar disso aqui, tá certo? Isso aqui que em cima a gente já tem E por enquanto não tem mais missões, né? Exatamente Então vamos fazer isso de uma vez Lembrando que nossa frota agora tá bem decente A gente consegue encarar já bons desafios Então só vamos, né? Eu ainda tenho algumas naves que eu quero pegar Por exemplo, ter uma Astra ou alguma coisa desse tipo Não seria uma ideia Mas a nossa frota do jeito que ficou aqui Ela ficou bem decente Bem decente Tem várias naves de front ali Tem a Concrete fazendo dano Talvez mais algumas naves fazendo dano Não seria uma ideia mesmo Mas vai dar pra levar E galera, vamos entrar aqui Entramos Vamos ver se a gente acha a nave O que a gente tem que achar Não achei nada no survey Vamos fazer survey nesses planetas aqui Aproveitar e fazer isso Let's go Ok, cheguei aqui Survey num lugar Tem algumas ruínas Bem interessante esse planeta aqui Diga-se de passagem Ele tem 200% E aí? Mining Station Vamos ver se a gente pega algumas coisas Uou! Fusion Lamp? Eu não me lembro disso aqui 10 unidades de voláteis Ele demanda E o que que ele faz? Caltera o efeito de Cold Stream Code Por Light e Darkness E basicamente você vai gastar voláteis em troca Interessante na real Isso aqui já vai me deixar Tipo, super lotado, né? Essa tranqueira aqui pra trás Mais uma tranqueira dessa aqui E tá ótimo Beleza E galera, achei a missão E tem um Navy Bay ali, né? Vou pegar Aqui é uma Fragata Pesada Ganhou 60 mil Tem uma Não me lembro qual nave é aquela ali Mas enfim Tem uma nave ali E por enquanto é isso Tá ótimo, né? Vamos nesse outro planeta aqui Fazer Survey E vazar pra próxima missão Galera, eu tô dando uma olhada aqui No que eu posso pegar Tá? E eu sinceramente, já que eu estou pilotando a Conquest Eu deveria pegar isso aqui Porque isso aqui me dá uma acurácia bem melhor nas armas, tá? Então, vou pegar isso aqui Acho que não tem nada melhor pra eu pegar A não ser aquilo ali Nesse momento, pelo menos Ok, já achei a nave aqui, galera Vou pegar ela Põe uma grana no bolso E boa Obrigado O lugar aqui, aparentemente, já fiz Survey em tudo Vamos ver aqui Não tem nada pra eu fazer Survey Exatamente A gente tem um Stable Location Poderia construir o bagulho aqui Na real, galera Eu vou fazer isso Vamos ali Eu vou construir o negócio de comunicação Só pra eu ter comunicação lá com a galera Não precisar voltar E poder continuar Se bem que eu tô lotado, né? Meu cargo tá lotado Não tá... Ah, pensando bem Vamos voltar sim Vamos voltar de uma vez por todas E vender as tranqueiras Que a gente tem que vender Vamos ver aqui em tudo Tudo em caseiro Let's go E boa Galera, eu tô achando que eu vou vir nessa parte aqui Agora do sistema Justamente cumprei essa missão aqui E depois a gente passa fazendo o restante das coisas Vamos lá fazer isso aqui pra Engemony Simplesmente porque sim E galera Chegando aqui Vamos entrar E vamos fazer Survey No Baron World Que falta Só tem um Probe aqui já do lado Bom Mas vem as boas coisas Nada demais ainda Ok Tem o planeta ali embaixo já Vamos lá fazer Survey, galera Descer aqui Vamos fazer Survey Nada demais O planeta é de 125% Não é um planeta ruim de De estabelecer colônia Não O problema é que ele tá do outro lado do universo Algumas tranqueiras aqui Onde que é? Lumenero Probe Aqui não tem nada demais Pra ser sincero Savage também nada demais Mais alguma coisa? Aparentemente não Baron World com 150% Não é terrível Não é maravilhoso também Pra não fazer ficar tão longe assim Teria que ser um pouco melhor isso aqui Vou dar mais um Scan aqui pra baixo É realmente nada Ok E vamos aproveitar então galera Vamos pra essa Estrela aqui Vamos lá dar uma olhada No que que ela tem Chegando de cá Vamos Jump Aparentemente dois planetas Down Surve aqui Aparentemente nada Vamos dar um survey nesse planeta aqui 50% Nada demais também Ok Vamos no planeta lá em cima Vamos ver o que que tem Tóxico Nada demais também Mais um sistema É mais um sistema Que não tem nada Vamos ver esse aqui agora Galera Vendo aqui no outro sistema Galera Vamos dar Um Jump Aparentemente um lugar de bastante planeta Opa Ah pensei que eu tinha O que que eu tô fazendo? Pensei que eu tinha achado Alguma coisa aqui no radar Mas não achei nada Vamos ali naquele Planetinho ali Um probozinho aqui galera Vamos ver o que que tem Nada demais Ok Da Savage Vamos dar um survey aqui Eu tinha bem ruimzinho Vamos pro próximo Se eu conseguisse clicar Pronto Consegui Mais um probozinho galera Mas nada demais Aparentemente Vamos fazer Um Savage aqui Nada demais Vamos aqui agora Survey aqui Nada demais Vamos ali embaixo Esse é Planeta irradiado Nada demais também Vamos agora lá no cima Aqui Planeta vulcânica Ainda tem outro irradiated Ali Nada demais também Meu Deus Quanto planeta ruim Tem nesse Nessa minha jogatina Nada demais aqui também Ok Aqui no meio Tem alguma Ah achei outra Slot Outra hiper hunt Na verdade Tá bom Nada demais Savage Nádica Beleza Galera Achei uma domain Era mothership Aqui Mas salvo engano Ela fica protegida É exato Só que isso aqui São coisas que a gente Dá conta Eu acho né A gente dá conta Disso aqui Vamos tentar Galera Vamos tentar Vamos botar Nossas naves Agora pra testar Vamos levar Os ananias Não Porque eu acho Que eles seriam Estourados Muito facinho Vamos colocar Vamos colocar aqui Uma escolta De verdade Você escolta Você Você escolta Você Você Escolta Você E você Escolta Eu Pronto É isso Vamos Achar a galera Aqui Uh É Eu não Eu não Estava Errado Não Isso aqui Não é Tão Simples Mesmo Não Não Estava Errado Não Vou Fazer isso Aqui Estou Muito Para frente Estou Muito Para frente Ai 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 Tirar o fluxo Aqui Rapidinho Vai dar ruim Quase que deu Muito ruim Meu Deus Meu Deus Out Out Caramba Sai Da minha Frente Apogui Filha Da Mãe I Hate Ok Galera Felizmente A minha Frota É Forte Conseguiu Lidar Vou ter Que recuperar A minha Fucking Conquest Filha Da Mãe Bem Pegamos Um monte Tranqueira Tá Ótimo Eu Tenho Tripulação Tenho Tinha Tripulação Suficiente Para Fazer Isso Beleza Story Point Vamos Fazer Sábado Aqui Rapidinho O que Que é Isso Space Port Not Guys Giant Not Extreme Weather Not Extreme Tectonic Aumenta A sensibilidade Em 30% Bem Forte Só Que Em Dicas De Passagem Então Valeu A Pena Já Né Vamos Fazer Um Sábado Aqui Rapidinho Bastante Tranqueira Eu Fiquei Pesado E Não É O Ideal Vamos Jogar Um Pouco Dessas Coisas Aqui Fora Eu Acho Pronto Ok Tá Ótimo Melhor Que Isso Impossível Né Galera Tem Mais Uns Probes Aqui Vamos Ver Que Tem Um Monte Tranqueira Tranquilo Mais Aparentemente A Persian League Tá Indo Fazer Zoeira Lá No No Meu Negócio Não Necessariamente É Bom Mas O Que Tá Ok É Porque Eu Não Tenho Muito Que Eu Posso Fazer Eu Tô Bem Longe Agora Deixa Eles Fazer A Expedição Mais Uma Briguinha Aqui Galera Vamos Ver Se Eu Não Suicido Dessa vez Se Eu Não Se Eu Consigo Não Suicidar Dessa vez Alguém Pode Me Ajudar Por favor Pô Tirar Aqui Um Pô Do Ela Quase Que Eu Fui Destruído De Novo Mas Tá Bom Destruímos Tudo Aqui Galera Chegando Aqui Nesse Sistema Por Algum Motivo A 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 Não Pior Que Não Ué Na Real Passei Por Aqui Mas Faltou Esse Aqui Do Mês Será Que Tem Lá Galera Por Que Eu Não Vi Direito Deixa Eu Dar Um Survey Aqui Nada Talvez Eu Só Tenho Esquecido Mesmo Nada Demais Realmente Nada Demais Aqui Vamos Nesse Planeta Agora E Galera Chegando No Outro Sistema Aqui Deixa Eu Dar Um Jump E Ver Que Tem Aqui Dentro Piratas Aparentemente Aparentemente Vários Piratas Ali Deixa Eu Tentar Fazer Sniffer Nessas Coisas Aqui Deixa Eu Dar Um Hack Proceed Assim Eu Também Vou Fazer O Uso Dele Aparentemente Tem Uma Missão Ali Tá Vendo Deixa Eu Ver O Que Tem Aqui Tem Algumas Alguns Caras Deixa Eu Perseguir Esses Caras Segundo Em Comando Vai Lá Dominators Você Você E Ananias Com Sucesso Não Quero Pegar Nada Ele Tá Ótimo Perfeito Com Sucesso Não Tem Vocês Afastar Você Da Coisa Afastou Persegue O Unicomando Vai Você Você Dominator Você E Ananias Um Sobrou Um Ainda Ok Vou Perseguir De novo Segundo Comando Agora Vai Ananias Você Você E Você Destruído Com Sucesso Perfeito Ok Pega Tudo Aí Tá Ótimo E Agora Eu Vou Lançar Uma Rede Nesse Cara Pra Adquirir Evaluar Evaluables Poderia Tentar Pegar Isso Aqui Acho Que A gente Vai Pegar Muito 240 Só Poderia Pegar 221 Pra Ter Light Casualidade Não É Rui Pode Ser Perdi 31 Marins Até Que Bastante Quais O que Eu Peguei 215 Supplies Que Era Esperado Né Letar Options Não Consegui Lançar De Novo Tá Então Agora Vamos Esperar Justamente Eu Tô Tentando Recuperar Meu Minha Nave Aqui Galera Enquanto Isso Aqui Né Nada Demais O Planeta De 125 Que Não É Ruim É O Que Tem Aqui Nesse Sistema A gente Tá Vindo Um As Naves Desse Lado Aqui Se Eu Quisesse Engagear Isso Que Deveria Ser Agora Isso Aqui O Persian League Vai Dar 50k Pra Eu Destruir Isso Aqui Tá Não É Uma Ideia Deixa Eu Ver Como É Que Tá A Frota Mais Que O Suficiente Pra Destruir Isso Aqui Com Certeza Dá Pra Fazer Rei De Novo Valeu Valeu Não Consegui Pegar Nada Dessas Trinqueiras Daria Pra Pegar Valeu A Que De Armas E Outras Coisas Desse Tipo Acho Que Isso Tá Ok Vamos Selecionar Launch Rage Uau Perdi 65 Marines Agora Pegou Um monte Tranquera Nada Demais Né Nada Demais Tá Bom E Agora Galera Vamos Dar Engage Com A Orbital Station De Fato Pronto Esses Dois Aqui Mais Que Suficiente Vou Botar Vocês Sim Porque Sim E Sinceramente Tá Bom E Sinceramente Bom Anda Com Você Anda Com Você Anda Com Você Tá Bom Tá Bom Começou A Briga Cuidado Aqui Para Não Tomar Muito Dano Deixa Encher Fluxo De Volta Deixa Eu Ir Para De Baixo Dar Um Slouch Me Protege Um Cavalo De Pau Aqui É Perigoso Isso Que Eu Fazendo Vai Tudo Bem Vê Se Eu Consiga Atirar Com Os Mijolins Acompanhando Estruído Com Sucesso Agora Do Outro Lado Deixa Destruir Aquilo Ali Meio Perigoso Isso Que Eu Estou Fazendo Mas Acho Que Vai Dar Acho Que É Tranquilo Tá Tudo Secado Tem Dominator Um Lado Base Zinha Já Era Bem Tranquilo E Ganhamos Ainda Uma Grana Por Fazer Essa Missão Certo Pelo Menos Eu Espero Que Sim Tá Ótimo 60k Por Fazer Isso Aqui Os Piratas Me Odeiam Por Conta Disso Mas Tudo Bem Uma Base Pirata A Menos E Valeu Grana Então Tá De Boa Estamos Chegando Aqui Para Negociar Negociar Com Esse Cara Aqui Vamos Vender Uma Boa Parte Do Nosso Supply Aqui E Três Mil Acho Que Tá Ok Talvez Dois Mil Combustível Tá Ótimo Velho Faz Um Tempo Que A 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 Se Não É Nós Eu Não Sei Que Esse Cara Seria Pra Ser Muito Sincero Mas Tá Bom Temos 3K De Supply Várias Outras Tranqueiras Aqui Tá Ótimo E Agora É Hora De Nós Irmos Lá Na Nossa Base Tá Então Vamos Voltar Pra Lá Na Macalândia E É Isso E Galera Eu Vou Pegar Essa Missão Aqui Nesse Lugar Somente Porque Isso Aqui É Um Lugar Que A A Não Explorou Mas Deixa Eu Passar Ali Na Base Primeiro Depois A Galera Aparentemente Tem Piratas Aqui Pra Tudo Quanto É Lado A Apesar Dos Nossos Esforços Aqui Pra Manter Isso Aqui Tem Piratas Pra Tudo Quanto É Lado Vamos Cuidar Dessa Força Pirata Aqui De Alguma Forma O Engage Continua Vamos Colocar Todo Mundo Aí Vamos Ver Que Vai Virar Isso Aqui Seria Legal Que Você Defendesse Você Você Defendesse Você 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 Vocês Doentes Pode Vir Comigo Você Vem Com Você E Tá Tranquilo Certo Vamos Capturar Isso Aqui Vamos Tentar Capturar Aquele Relay Ali E Tá Ótimo Vamos Lá Começou A Bagunça Muito Depertinho Não Não vale A pena Garantia Tranquenas Aqui Teoria Esse cara Não deveria Ser problema Pra mim Ó Lá De grandona Ali Teoria Aquilo Também Não deveria Ser problema Vem Tentar Aquela Ali Agora Morre Não Tocado De montar Menos Uma Menos Duas Menos Várias Vou Dar A volta Aqui Nesses Caras Justamente Pra eles Não Correrem E Aí Amigão Tá Enrolado Deu Rui Agora Só Vez Tentar Pegar Aquela Luta Querendo Correr Não Vai Correr Não Volta Aqui Vai Correr Não Volta Aqui Estrela Com Sucesso Boa Foi Né Acho Que Foi Vou Dar Full Assault Aqui E Colocar No Automático Mas Eu Acho Que Foi Oi Acho Que Foi Né E Galera Chegando Aqui Vamos Tentar Analisar Esse Probe Aqui Vamos Achar Ele Um Jump Aqui Pra Dentro Tem Bastante Coisa Nesse Sistema Aqui 60k Pra Dentro Tranqueira Ayada E Boa Nada De Mais Ok Sério Que É Um Planetinho Assim Mas Tem Aqui Mais Nada Né Sério Que Tem Um Estrela De Próton Aqui Nada Nada Demais Desse Lado É Um Survey Também Não Acha Nada Vambora Tem Mais Nada Aqui Não Simplesmente Isso Aí Opa O Akalandia Aumentou O Tamanho Maravilindo Tem Tem Várias Coisas Que Nós Queremos Em Akalandia Nesse Momento Tá Mas Eu Acho Que A Principal Coisa Que Nós Queremos Em Akalandia Agora Seria Uma Heavy Industry Heavy Industry É ruim Polui O lugar Tal Tem Um Monte De Coisa Ruim Que Ela Traz Mas Em Compensação Nós Vamos Poder Começar A Produzir Nossas Prórias Naves E O Fácil A gente Produzir Nossas Vamos Com Heavy Industry Aqui Heavy Industry Iris Não é o melhor Lugar Para se Colocar Heavy Industry Mas Tá Bom A gente Vai sofrer Mais Raids Também Né Galera Tem Isso Vamos Dar Uma Olhada Aqui Nos Sistemas Ao Redor Galera Vamos Dar Uma Olhada Aqui Nos Sistemas Ao Redor Pro Vizinho Galera Vamos Explorar Ele Aqui Nada Demais Ok Fazer Sábado Ajudar Sábado Iris E Vamos Fazer Server Nos Lugares Aqui Primeiro Esse Barron World Nada Demais Mais Uma Estrela De Neutron Estamos Achando Nada Nela E Aparentemente Realmente Não Tem Mais Nada Nesse Sistema E Vamos Embora Com Sucesso Vamos Pro Próximo Aqui Let's Go E Galera Chegando Aqui Vamos Lá Entrar Aqui Esse Lugar Aqui Tá Cheio De Remnant Alguma Coisa Desse Tipo Aparentemente Não É Ou Talvez Eu Só Tenha Esquecido Uma Coisa Para Trás Ah Porque É Um Negócio De Neutron Só Que É Só Por Causa Disso Então Vamos Descer Ver Aqui Rapidinho E Galera Chegando Num Lugar Aqui Bem Perigoso Agora Vamos Descer Aqui Aparentemente É Base De Piratas Dá Uma Olhada Aqui Aparentemente Tem Bastante Piratas Ali Naquele Canto Exatamente Deixa Eu Tomar Ele Para Mim Onda Hack Na Verdade Tá Ótimo Pra A gente Ver Enxergar Também As Coisas Aqui Um Lugar Que Full Survey Vamos Ver Mais Lugares Aqui Perto Do Sol Se Tem Alguma Coisa Aparentemente Nada Vamos Vem Aqui Galera Rapidinho E Galera Achamos Mais Uma Base Pirata Aqui Só Que Dessa Vez Vamos Colocar Uma Raid Valuables Eu Confesso Que Eu Não Me Lembro Quantos Marines Eu Tenho Agora Que Eu Tenho Bastante Vamos Lançar Isso Aqui Seleciona Outrange 19 Marines Tá Ok 164 Ainda Tá Tranquilo Peguei Umas Tranquilas Aqui Outra Coisa Vamos Fazer É Dar Engage Nessa Orbital Station Aqui Né Só Que Eu Não Vou Carregar Vocês E Deixa As Falcons Também Acho Que Por Garantia Melhor Né A Deploy Nessas Naves Vocês E Vocês Andam Comigo Vocês E Vocês Andam Com Ele Por Enquanto É Isso O Slough Já Tá Lá Fazendo O Serviço Então Tem Que Próximo Ali Já Sobrecarregou O Negócio Muito Bruto Meu Deus Muito Bruta Muito Ignorante Deixa Deu Estudo Aqui Por Garantia Vamos Começar Sobrecarregar Aqui Também Sem chance Beleza Base Destruída Qual é Sucesso Sem essa base Que para De me Encher o Saco Lá Na Na Minha base Principal Certo Beleza Então Destruída Com sucesso Ok E agora É hora Da gente Voltar Para Casa Tá Certo Vamos Lá Para O Acalândia Pode Fazer Savage Savage Nada Demais Vambora As Naves Aqui É Nave Inútil Vambora E galera Uma Heaven Dust Acabou de Ficar Pronta Aqui Olha Só A grana Que Isso Aqui Tá Sendo Feito Agora Mas O Principal É Que Agora Nós Podemos De Fato Produzir Naves Se a gente Quiser Nós Podemos Vim Aqui Nos Tip Holes E Por Exemplo Clicar Aqui Ó Produção De Legion E Daí Em Dois Meses Eu Consigo Produzir Uma Legion Por Exemplo Tenho Várias Outras Naves Que Eu Posso Produzir Caso A gente Queira Tá Certo Isso Aqui É Muito Bom Pessoal Principalmente Caso A gente Queira Produzir Naves Menores Sabe Por Exemplo Se Aqui É Maravilhoso Quando Você Tem Esse Poder Aqui De Produção E Fora Que Isso Aqui Vai Começar A Dar Uma Bela Grana Para A Gente Também Não Dá Para Reclamar Deixa Eu Guardar Essas Tranqueiras Aqui E Provavelmente Eu Vou Para Uma Outra Rodada De Negócio Chegando Aqui Nos Piratas Vamos Negociar Com Eles Estão Pagando Até Um Preço Decente Isso Mesmo Pode Vender 2K Para Eles Tranquilamente Até Mais 3K Para Eles 620 Mil Está Ótimo Perfeito Eles Também Precisam Isso Aqui Vamos Vender Um Pouco De Combustível Para Eles Vender Aqui Mil Combustíveis Para Eles Está Ótimo Vende Aí Perfeito Fizemos Uma Grana Com Eles Perfeito Vamos Enchar Um Sedon Aqui Também Que Eu Acho Que Eles Estão Comprando Bem Vamos Ver Beleza Galera Vim de Bastante Coisa Aqui Estou Com Um Milhão O Problema Que A gente Tem Que Repor Os Nossos Suprimentos Agora E Principalmente Comprar Combustível Também Isso É Caro Mas A gente Vai Ter Nada Nada Pelo Menos Um lucrinho De Mais Ou Uns 500 mil Então Está Ele Costuma Vender Bem Baratinho Os Nossos Suprimentos Perfeito Compra Combustível Aqui Também Está Ótimo Perfeito E Agora Vamos Passar Lá Na Nossa Cidade Para Justamente Velho Sério Saco Hein Vamos Passar Vamos Voltar Lá Na Nossa No Nosso Planeta Justamente Para Reabastecer E Está Pronto Para Ir Em Outra Missão Beleza Galera Então Repondo Todas As Coisas Aqui A gente Vai Gastar 148 Pio Temos Um Milhão Ainda Significa Pelo Menos 300 Milhões De De Lucro Então A gente Está Bem Tranquilo Eu Poderia Inclusive Começar A Fazer Upgrade Aqui Em Algumas Coisas Mas É Por Enquanto Está Tranquilo Talvez Melhorar Minha Battle Station Não Seria Uma Mãe Ideia Tá Melhorar Battle Station Seria Bem Decente Aqui Outra Coisa Nós Precisamos Fazer Eventualmente Avelhorar Nosso Petrol Aqui Também Para Um Petrol Melhorado Assim A gente Vai Ter Mais Naves E Coisas Desse Tipo Seria Maravilhoso E Talvez Destruir Essa Célula De Ludic Path Beleza O que Eu Tenho Que Fazer Agora Realmente É Escolher A Nova Escolher A Nova Nossa Nova Missão Galera Só que Eu Vou Fazer Isso No Próximo Episódio Tô Bem Cansado Melhor Parar Por Aqui Mais Tchau Tchau